E aí, beleza galera? Temos aqui o PlayStation Portable, que é o PSP. Eu tenho dois, eu vou mostrar alguns jogos que eu tenho e falar sobre o desbloqueio deles. É uma coisa praticamente simples. Eu vou fazer com o do que tem o God of War primeiro, que ele já está com o Memory Stick, que é o Memory Card dele, que eles inventaram outra coisa para o PSP. Aí temos o PSP, que ele tem o Memory Stick. Tem vários jogos de God of War. Tipo, ele tem os jogos do PS1, que alguns a PlayStation botou na PSN oficialmente. Bem, esse Batman aqui, eu acho legal, mas é o pior Batman que existe da história. Prince of Persia, World Sword. Ah, um probleminha aqui para focar. Battlefield. Mummy, emulador de Arcade, se eu não me engano. Emulador de Arcade. E deve ser isso aqui, Monster Hunter, Crash, Spider-Man 2, o Alien Ressurreição, que eu adoro. Esse jogo aqui do Alien é muito difícil, cara. Ele é muito desbalanceado. Esse barulhinho é normal, porque eu, se eu não me engano, os jogos do PS1, no PSP, são tudo uma emulação. Pode ser hardware, rodando via hardware, mas eu tenho certeza que eles são emulados. O objetivo desse Alien, você jogar com o personagem do filme. Ele não segue a história. Em nenhum momento ele segue a história. Não é idêntico. Não tem nada parecido com o filme. O Newborn, recém-nascido, que é aquele alien do final, ele quer matar a Ripley. Só que no filme ele quer que ela seja a mãe dele. Para entender. O jogo, ele deve ter usado um enredo diferente, um enredo antigo. Posso usar o analógico para andar, mas é meio complicado de controlar. É porque ele está de outra maneira que tem que configurar ele corretamente. Cara, com essa iluminação aqui, ficou horrível. Horrível para gravar. Bem, diferente do PS2, ele tem um saído do jogo. Porque, tipo, o Playstation Portable, ele é praticamente igual ao Playstation 3. Não em hardware, mas ele tem um menuzinho aqui que você escolhe o que você quer. E essas coisas. Eu tenho alguns jogos do PSP originais. Tipo, esses aí são do Memory Stick. Eu tenho três Memories Stick aqui. Um está no PSP. Aí tem o jogo. Tem o Tekken Dark Ressurreição. Esse daqui. Cara, a mídia deles, eles botam dentro desse negócio, né? Ainda está zerado. Está meio suja aqui, mas o que importa é lá dentro. Isso aqui é tipo uma proteção. Todos os jogos do PSP, só assim. Se não tiver esse case, porque isso aqui é um case. Não funciona, não liga. Temos também o Dinax, o Warriors. Sei lá, se fala o nome deles assim. Mas é isso, praticamente. Bem, é um jogo legalzinho, mas eu não zerei ele. Eu tenho ele aqui guardado e eu vou ver se eu faço algum dia vídeo dele, né? Essa webcam está dando problema demais. Temos o Tekken 6. Bem, é maneirinho o jogo, tipo. Cara, é muito pequeno esse OMD. Eles são chamados de OMD, é mini-disc. Temos o Patapon, sei lá, 2. Deve ser isso mesmo, o Patapon. Mas é interessantezinho o jogo. Eu joguei, ele é livre, a classificação dele. É interessante, um dia a gente vai fazer um detonar dele como um país. Agora temos o melhor da coleção. É, dá pra ver, né? God of War. Mas é o pior God of War do PSP. Que é o... Chains of Olympus. É, sim, ele é o pior God of War de toda a saga. É igualzinho os outros. Não tem nenhum arranhado. Funciona perfeitamente. O OMDzinho. Mini-disc. Como é que é? Nem é mini. O nome é aqui, ó. O OMD é a Universão Media Disco. É pequeno pra caralho esse negócio. Eu tenho o DVD original. Bem, eu tenho o... Memoristic. Se ele for cá, eu agradeço. Pro-Duo, 2 GB. Eu tenho 3. É tipo o Memoricar do PS2. Só que bem menor e com mais capacidade. Eu preciso pegar um do outro aqui. Ele tira assim, ó. Saiu. Saiu, né? Porque esse Memoristic abre o desbloqueio. Aí eu vejo a espécie do outro. Felizmente, o PSP é só em conta desbloqueado. E, tipo, é o console mais acessível que existe. Agora a gente vai lá. É, vai aparecer tudo. Mas aí não vai deixar entrar. Olha só o que que acontece. Vou botar esse... Pó da Pó. Viu? É idêntico ao sistema do Pleistron 3. Esse aqui é um Pleistron 3 beta. Só que o hardware aí do PSP é um pouquinho melhor do que o PS2. Se eu não me engano, a RAM dele. Então, cortar jogos do PSP ou PS2 é praticamente impossível. O PS2 não ia aguentar. É o Fast. O firmware que ele tem. Tentando se conectar ao Wi-Fi. Só que essa já tá errada. Aí, tipo, esse é o único PSP que eu tenho isso daqui. Que prende. Eles fizeram isso pra prender em algum lugar pra ficar assim. Só que eu acho isso muito perigoso pra um console. Um portátil. Isso aí pode quebrar ele. Se ele cair da mochila. Só que é meio estranho. No Brasil, botar isso na amostra da mochila. Pedindo pra ser assaltado. Bem, agora a gente entra no Memoir Stick. Porque, tipo, esse aqui é um bom jogo. Aliverso Pelas do Requiem. Fazer uma gameplay via PSP. Agora a gente vai tirar o Memoir Stick. Tem o burrozinho, né? E aí, tipo, esse daqui. E o outro Memoir Stick aqui. Só pressionar aqui, ele já carrega. E eu vou deixar essa aberta. Não tem problema. É, tem um burro aqui. Bem, ele fica distorcido aqui por causa do menu. Melhor alinear, né? Melhor alinear, né? Melhor alinear, né? Temos o burro aqui. Caramba, é uma plataforma muito boa pra fazer jogo. Só que é meio limitado. O PSP já pega o tem burro. Que é muito bom. O PS2 não. Quer ver como o PS3 é limitado pra caralho. E aí, fácil, rápido e fácil de jogar. Agora temos o outro Memory Card. Que é o... O mais chique. Perdão. Que é o último. Eu não lembro o que tem lá. Deve ter um jogo. Deve ter um jogo. O primeiro é este que é. O último lá. Ele tem pouca coisa. 2 GB. HP. Deixa eu ver o que ele tem aqui. Esse jogo aqui é muito bom do Banjo Light. Ele é oficial por causa do menu dele. Camulador de Super Nintendo. O Múmia que é muito bom. Que tem no... É... O Rock Part. O Rock Spark é muito bom também. Ah, esse Banjo Light é maneiro também. É interessante. Só que ele é meio difícil de zerar. Tipo, é isso que tem no meu PSP. É, os jogos, os arquivos. Ele é bom? Sim, é bom. Eu tô tentando arrumar um PS Vita. Que eu sempre quis por causa do jogo de a forma. Mas ele vale a pena? Não é mesmo. Isso é meio complicado de cuidar. Tem que deixar ele carregado. Senão ele dá problema na bateria. E é isso. É um ótimo console. Vale a pena ter em 2021. Só cuidar deles. Eles duram anos. Bem, pra quem não quiser. Porque tem um emulador aí, né? Então, acho que é isso, galera. Valeu. E até o próximo vídeo. Falou! Galera, se inscreva no canal, ative o sininho, vire membro e compartilhe o vídeo. Curta também. Veja os recomendados e os artigos aí na tela. Valeu e falou! Oh!